Música Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Música Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob ponço Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai, Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Música Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos. A quem nos tem ofendidos, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós os pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós os pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós os pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Primeiro Mistério Contemplamos a aflição de Maria. Nossa Senhora dos Aflitos, encheu-se o vosso coração de amargura, ao vós ser negada a hospedagem em Belém. Valei-me, Senhora dos Aflitos, valei-me, Senhora dos Aflitos, valei-me, Senhora dos Aflitos. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós os pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Nossa Senhora dos Aflitos, acolhendo em vossos amorosos braços, e salvaste Jesus menino do criminoso de rei Herodes. Valei-me, Senhora dos Aflitos, valei-me, Senhora dos Aflitos. Valei-me, Senhora dos Aflitos, valei-me, Senhora dos Aflitos, valei-me, Senhora dos Aflitos, valei-me, Senhora dos Aflitos. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós os pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Terceiro Mistério, contemplamos a terceira aflição de Maria. Nossa Senhora dos Aflitos, o vosso amoroso coração sendo trespassado por uma espada de dor, pela profecia de Simão. Valei-me, Senhora dos Aflitos, valei-me, Senhora dos Aflitos, valei-me, Senhora dos Aflitos. Valei-me, Senhora dos Aflitos, valei-me, Senhora dos Aflitos, valei-me, Senhora dos Aflitos. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós os pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Quarto Mistério, contemplamos a quarta aflição de Maria, Nossa Senhora dos Aflitos. Vossa amável coração não descansou sem encontrar Jesus menino, perdido no templo. Valei-me, Senhora dos Aflitos, valei-me, Senhora dos Aflitos, valei-me, Senhora dos Aflitos. Valei-me, Senhora dos Aflitos, valei-me, Senhora dos Aflitos, valei-me, Senhora dos Aflitos. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós os pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Quinto Mistério, contemplamos a quinta aflição de Maria, Nossa Senhora dos Aflitos. Contristou-se vosso maternal coração na despedida de Jesus, partindo para a vida pública. Valei-me, Senhora dos Aflitos, valei-me, Senhora dos Aflitos, valei-me, Senhora dos Aflitos. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós os pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Sexto Mistério, contemplamos a sexta aflição de Maria, Nossa Senhora dos Aflitos, a prisão de Jesus abalou em angústia o vosso eterno coração de Mãe. Valei-me, Senhora dos Aflitos, valei-me, Senhora dos Aflitos, valei-me, Senhora dos Aflitos. Valei-me, Senhora dos Aflitos, valei-me, Senhora dos Aflitos, valei-me, Senhora dos Aflitos. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós os pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Sétimo Mistério, contemplamos a sétima aflição de Maria, Nossa Senhora dos Aflitos, no encontro com Jesus carregando a cruz, vossa olhar maternal, dê-lhe forças e coragem. Valei-me, Senhora dos Aflitos, valei-me, Senhora dos Aflitos, valei-me, Senhora dos Aflitos. Valei-me, Senhora dos Aflitos, valei-me, Senhora dos Aflitos, valei-me, Senhora dos Aflitos. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós os pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Oitavo Mistério, contemplamos a oitava aflição de Maria, Nossa Senhora dos Aflitos, nos extremos da dor, sobre a cruz de vosso Filho. Ele vos entregou como filhos todos os homens. Valei-me, Senhora dos Aflitos, valei-me, Senhora dos Aflitos, valei-me, Senhora dos Aflitos. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós os pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. O nono Mistério, contemplamos a nona aflição de Maria, Nossa Senhora dos Aflitos, entre lágrimas acompanhaste Jesus morto até a sua sepultura. Valei-me, Senhora dos Aflitos, valei-me, Senhora dos Aflitos, valei-me, Senhora dos Aflitos. Valei-me, Senhora dos aflitos Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós os pecadores Agora e na hora da nossa morte, amém 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 Amém